Lampião do Volga ao trote, cavalo muito macio, castrado, 1,63 de altura, vai completar sete anos, puro sangue lusitano, para você que quer um cavalo para fazer passeio, um cavalo que você quer fazer um adestramento, uma elementar, uma preliminar, esse é o cavalo puro sangue lusitano, um cavalo resistente, fica solto ao pasto, bem rústico e ao mesmo tempo muito submisso, cavalo com registro, Lampião do Volga, muito bonito o cavalo, andamento bem macio, e aí e aí e aí e aí e aí e aí